De uma ilha mirar o teu ouro Que das serras douravam horizontes Tua história qual outro tesouro Resplandece entre vales e montes A bravura do índio aguerrido E do branco a audácia sem pó Com a ternura do negro sofrido São as bases do teu triunfar Pelos campos, garimpos e rios Nos distritos e nos povoados Os teus filhos cultivam teus frios Por teus feitos com amor sublimados Glória a ti entre catos e flores Sempre amando e servindo ao Brasil Glória a ti que a Deus canta louvores Glória a ti, chique, chique e gentil Em poética expressão só de amor A beijar o teu rio São Francisco Por-te o sol do nascer ao cifor Agradece-lhe o peixe o marisco No evangelho de Cristo inspirado Só a bondade teu povo pratique Pra que venhas viver pontilhado De mil glórias feliz, chique, chique Pelos campos, garimpos e rios Nos distritos e nos povoados Os teus filhos cultivam teus frios Por teus feitos com amor sublimados Glória a ti entre catos e flores